Olá meus amores, é isso mesmo que vocês leram no título do vídeo, eu vou fazer a minha primeira cirurgia plástica Se você já tá animado com a ideia, quer saber todos os detalhes do que vai acontecer, o que vai rolar, o que eu vou operar, como é que vai ser Já deixa o seu like aqui pra mim, esse será o primeiro vídeo de muitos que vão rolar sobre esse assunto aqui no canal Quero mostrar certinho tudo como é que funciona pra fazer uma cirurgia plástica, não só a cirurgia né, o pós, mas o pré também Já tô filmando tudo bem certinho aqui pra vocês poderem acompanhar mais essa face da minha vida aqui de pertinho Então se vocês gostaram da ideia, querem acompanhar, estão animados assim como eu, não deixe de clicar no like É muito importante pra eu ver que vocês gostaram da ideia, pra mandar boas energias, tá bom? E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, porque vai ter muito conteúdo sobre esse, sobre cirurgia, sobre pós, sobre resultado O porquê do não porquê, enfim, aqui nesse canal maravilhoso, tá bom? Então seja muito bem-vindo, se inscreva por aqui e bora começar contando essa história desde o início Quem me acompanha tanto aqui quanto lá no Instagram, que se você não me segue e perde muita coisa legal, que é a oficial pra ser mães Já sabe que eu passei por um processo de emagrecimento muito grande Eu tive minha filha, eu tive depressão pós-parto, compulsão alimentar, depressão pós-parto Então eu acabei engordando muito e nesses últimos dois anos eu emagreci aquilo que eu engordei no processo ali de pós-parto, gravidez e afins Ao total foram 12 quilos de gordura, tá? Eu não tô falando do peso na balança, porque na balança não é muito meu guia, assim Porque tem músculo, tem, enfim, períodos e períodos da vida onde o nosso peso vai oscilando, principalmente a mulher Tem os hormônios ali que tem a retenção de líquido, oscilação de peso, enfim Mas de gordura eu eliminei 12 quilos E sempre, mesmo aqui chegando no meu peso mais baixo de gordura, no meu percentual de gordura bem baixinho Que é 12, 11.8, 12% de gordura Eu sigo com uma pochetinha que me incomoda muito Então a barriga diminuiu sim, eu perdi muito peso, mas ficou essa pochete que por mais que eu treine e faça dieta Ela fica ali Eu sei que ao longo dos anos eu conseguiria chegar no resultado legal, se eu tivesse paciência e tudo mais Só que se eu tenho a oportunidade de fazer uma cirurgia plástica, eu não vejo problema nenhum em se arriscar Em meter a cara, em ir e realizar um sonho aí, que é finalmente ter uma barriga lisinha, chapada, bonitinha do jeito que eu gosto Só que eu não vou fazer a lipo convencional, eu vou fazer a lipo LED, lipo HD Com o médico aqui de Curitiba, que é um dos melhores no quesito, ele já faz um médico que vai fazer a minha cirurgia, gente Ele é nada mais, nada menos do que o dono do Hospital Michelangelo aqui em Curitiba Ele é um dos melhores cirurgiões nesse quesito de enxerto de glúteo, de lipo HD que tem aqui na região Eu conheço várias pessoas que fizeram cirurgia com ele, então eu consegui conferir de pertinho ali o antes e o depois, os resultados Foi uma escolha que surgiu ali do além? Não, eu realmente pesquisei, entrei em contato com o médico Tem pessoas que já fizeram com ele, tá? E eu vou deixar aqui no bloco de informações todos os contatos pra quem quiser também agendar uma avaliação Agendar uma consulta, tirar alguma dúvida, saber como é que funciona É o Dr. Alderson Pacheco E a minha cirurgia será no Hospital Michelangelo Que é o hospital onde ele opera, onde ele é o do E por que dessa lipo? Além dela eliminar as gordurinhas Ela faz com que a minha flacidez, que é uma coisa que eu tenho bastante Bastante assim, pra mim né, me incomoda É a flacidez na barriga Faz com que essa flacidez reduza em cada lipo HD Porque ele faz, ah, ele é como se fosse uma fibrosezinha ali pra grudar mais a pele no músculo E não ficar tão solta a pele Eu fui em vários médicos antes de decidir fechar com ele E ambos me receitavam a mini abdominoplastia Por quê? Por conta dessa pele que ia sobrar Se eu fizesse a lipo convencional, ia ficar essa flacidez mais acentuada ainda Por conta da gordura que tem ali Só que pra mim não é uma opção fazer uma cirurgia onde eu fique com uma cicatriz grande na barriga Por quê? Porque o meu parto foi normal, não tenho nem cicatriz de cesárea nem nada Então eu não queria passar por um procedimento onde eu ficasse com uma cicatriz tão grande Então por isso eu fui pesquisando outras informações Eu até tinha desistido porque eu falei, ah, entre fazer o abdominoplastia e ficar com a minha gordurinha Prefiro ficar com a minha gordurinha e com a minha flacidez E aos poucos, né, com tratamento estético, com academia, enfim Dieta, eu ir melhorando esse aspecto Até encontrar o Dr. Pacheco, que é quem vai fazer a minha cirurgia E ver que ele tem essa técnica aí do lipo HD, mas que reduz essa flacidez Deixando ela num aspecto mais bonito, com a pelezinha mais grudadinha ali no músculo, tá? Eu vi resultados dele de antes e depois magníficos Com barrigas mil vezes piores que a minha Minha barriga não é tão grande Mas tem sim uma gordurinha ali, chatinha, uma pochete, meu bem Só quem é mãe, quem é engravidou, quem é pós-parto ali, pode confirmar Então eu vou fazer uma lipo HD na região do abdômen A gente vai dar uma lipadinha nas costas E a gordurinha que ele tirar aqui da minha barriga Como é a primeira lipa, uma gordura boa que ele consegue tratar Ele vai fazer um pequeno enxerto no glúteo Não é nada além, porque eu já tenho um glúteo grande Caminhão passando Não é nada além, porque eu já tenho um glúteo grande Um glúteo assim, avantajadinho Ele vai só dar uma arredondadinha nele a mais Colocar um enxertinho ali pra ele ficar um pouquinho mais Um pouquinho maior, assim, mas nada além do que fique bonito pra mim E é isso, minha gente Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Esse é o primeiro de vários que teremos aqui Quero fazer vídeo de tudo, gente Como se fosse realmente um diário da Lipo Quero mostrar os positivos, os negativos, os prós, os contras O real de como será a operação em si O que eu vou estar sentindo no pós Porque depende muito de corpo pra corpo a recuperação, né? Então eu quero ser bem real, assim como eu sempre sou com você Então cola nesse canal Já clica muito, 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 muito no like E se inscreve, porque o próximo vídeo sobre esse assunto Vai ser eu mostrando o meu corpo antes da Lipo O que me incomoda nele, de fato Que é o que eu quero mexer, que é o que eu quero melhorar Então já se inscreve pra não perder esses vídeos que vão rolar aqui no canal O contato do médico, do hospital, onde a gente vai fazer Eu vou deixar tudo aqui no box de informações A cirurgia será feita no hospital Michelangelo Com o dono do hospital Michelangelo Que é o Dr. Alderson Pacheco E eu vou deixar aqui no box de informações Todos os contatos pra quem quiser entrar em contato com ele Marcar uma consulta, conferir Enfim, como é que funciona Ele faz de um tudo, gente Silicone, lipo, enfim Vale a pena vocês mandarem uma mensagenzinha pra ele Pra marcar a sua consulta, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado das novidades Eu tô bem ansiosa Hoje é dia 21 de março, segunda-feira Amanhã eu tenho consulta com o meu anestesista E a gente já vai marcar o dia da cirurgia Espero que vocês gostem de acompanhar essa nova fase Essa nova etapa aqui da minha vida Que eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Um beijo Muito obrigada pela companhia Até os próximos vídeos Fiquem ligadinhos E tchau! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri